Onde cada pessoa no mundo é vítima sofrendo em silêncio, e para aqueles que vê e se calam também. Nas escolas e nas salas de aulas, algumas pessoas se sentem sozinhas, mesmo cercadas por muita gente, e se conformam por sofrer bullying mesmo que isso não seja aceitável. Em vários cantos de salas de aulas, sussurros e olhares apontam para aqueles que se destacam, atormentando aqueles que brilham, e rebaixando com palavras ofensivas e intimidando para se sentirem superiores. Palavras afiadas cortam como lâminas, a solidão se torna uma sombra persistente, e palavras consomem na mente de quem sofre. Palavras cruéis, gestos de dor, deixam marcas que duram sem ter amor. Não importa a forma ou o jeito de agir, Bula é sempre um grande ferir. Então vamos juntos lutar contra essa maldade, com gentileza e solidariedade. Acolher, respeitar e compreender, e o caminho para o bem viver. Faça justiça e denuncie, e diga não ao bullying. ... ... ... 21 15, emergency ignition, two doors in the front, two doors in the back, two doors in the back.